Música O Catatreco, ele tem o principal objetivo dele é atender a população naquilo que ele precisa para descartar das residências das pessoas, móveis e utensílios que não sirvam mais, os inservíveis, o que nós chamamos, costumamos chamar de coleta de resíduos volumosos. Música Aí tem o dia certo e o período certo para que esse móvel, utensílio, enfim, aquilo que a pessoa queira se desfazer de suas casas, deixe à disposição em frente aos seus imóveis. Isso deve ser feito através de um agendamento via telefone 0800 770 8770, onde os caminhões com as equipes estarão passando para fazer esse recolhimento. O ideal é que os mandadores coloquem tudo desmontado, marquem uma vaga para a gente, para assinar o caminhão, para não ficar no meio da rua, para o pessoal não ficar buzinando e atrapalhando a gente, nosso serviço. Música Eu uso o serviço de catatreco praticamente semanalmente e acho um serviço bem legal porque acaba dando um descarte para o que a gente não precisa mais ou que para você não serve, mas para alguém com certeza vai servir. Música O importante é respeitar o horário e dia da coleta no seu bairro. Posso dizer que funciona mesmo. Música Música